Com relação a Rondon Pacheco, tem acontecido vários acidentes. Alguma recomendação para a Secretaria de Trânsito de melhorar a fiscalização e orientação? Eu conversei com o Divonei já no dia de hoje, principalmente naquele cruzamento logo após o novo viaduto. Você pode observar que lá já está hoje a orientação, fiscalização. Mas o grande problema, Marilu, e o doceano convir comigo, é quem está atrás do volante. Na frente do banco. Ou na frente do banco, esse é o grande problema. Nós temos que entender que as leis de trânsito foram feitas para serem respeitadas. A partir do momento que a pessoa avança o sinal fechado, logicamente ela está procurando alguma coisa pior para ela. Então eu peço, através do seu programa, que é um programa de grande audiência, uma das maiores audiências do Iberlândia, aos usuários de motocicleta, de automóvel, vamos dirigir com mais cuidado. Nós estamos fazendo todo o possível para levar essa segurança. Você pode ver, inclusive, que nós reduzimos a velocidade na Rondon. A Rondon não é pista de corrida, ela é uma pista de escoamento, onde a pessoa, para usar ela, tem que primeiro respeitar a lei, tem que ter bom senso. Então eu peço, através do seu programa, que os nossos condutores comecem a ter esse sentimento de responsabilidade. A Rondon não é pista de responsabilidade.